Será que é tão difícil encontrar uma corta-vento boa no preço justo? Mensagem Backwash Procurando corta-vento boa no preço justo Clique aqui Que? Ei, a sua procura era corta-vento, preço bom e qualidade, meu amigo? Isso mesmo Duas opções aqui pra você Ruka e Bilabong Vou querer a Ruka A Ruka toda sua Irada, irmão, agora eu quero ver a Bilabong É sua, meu bom Caraca, vou comprar logo as duas Comprei Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas aqui da equipe de marketing da Backwash E hoje a gente tentou trazer pra vocês esses modelinhos de uma forma diferente Você curtiu esse estilo de vídeo? Comenta aí pra gente saber Eu particularmente curti muito os dois modelos Tanto o da Ruka, que tá disponível no cinza e no preto Quanto da Bilabong, na versão preta Se você curtiu também, você pode adquirir na nossa loja virtual Backwash.com.br Onde a gente entrega pro Brasil inteiro Ou se você mora em Curitiba Vai tá aqui na descrição o WhatsApp com o endereço das nossas lojas físicas E é isso aí galera Já aproveita e se inscreve no canal Deixa o seu like E ativa as notificações Aquele sininho, sabe? Clica ali, ativar todas as notificações Sempre que a gente postar um vídeo novo Você vai ser o primeiro a saber A gente tá postando vídeo novo duas vezes por semana Tamo com alguns planos bem da hora De conteúdo novo pra vocês também Então se inscreve aí pra ficar por dentro Muito obrigado mais uma vez E até o próximo vídeo